E aí, galerinha do mal! Galerinha do mal, não. E aí, gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou fazer um vlog do meu dia. E eu estou de pijama, ainda. E são, tipo, em plena... meio-dia. Eu acordei, tipo, nove horas, então eu fiquei no celular até agora. Então é isso. Mas vamos comigo. Bom, eu comprei um celular, aí eu estou gravando com ele. Então, às vezes, quando eu estiver olhando para a tela, não ligue não, porque eu preciso olhar para cá. Mas eu, às vezes, olho para a tela porque a gente tem mania de ficar se olhando. Então é isso. Falta de ar, porque eu acabei de subir a escada. E é isso que eu comprei. Quer dizer, eu ganhei, né? Da minha mãe. Cara, isso daqui é muito bom, porque é, tipo, assim, eu tenho muita preguiça de pegar água lá embaixo. Então agora eu já tenho água aqui. Eu tenho, tipo, dois litros de água aqui. Então... muito bom. Então, hoje eu vou gravar meu dia. Vou fazer várias nadas, porque eu estou de férias e férias a gente não faz nada. E tem meu quarto super bagunçado. Aí eu tenho mala para arrumar, quer dizer, desarrumar. Tem ali, tem a mala gigante lá, que tem roupa. Porque eu viajei para a Capitólio. E aí... É... Eu não desarrumei a mala ainda. E eu levei bastante coisa, então vai demorar, ó, para desarrumar. Então eu preciso arrumar com vocês. Beleza, beleza. Vou abrir aqui minha janela. Aí, tipo, assim, é muito ruim, porque eu não posso mexer, tipo, é... Como que é? Virar a câmera, sabe? Para a frontal e para a traseira, quando eu estou gravando. Então, tipo, eu estou gravando aqui com a câmera traseira. Então eu não sei se dá bom a gravação, não sei. Mas beleza. Cara, vocês preferem calor ou frio? Eu prefiro calor. É calor, não, frio. Porque, tipo, assim, calor me dá uma fobia aqui, eu não gosto, não. Prefiro frio, entendeu? Eu estou gravando aqui nas pernas. Ah, tá bom. Prefiro frio... Prefiro frio... Prefiro frio porque... Você pode fazer várias coisas e você não vai... Suar, entendeu? E suar, eu odeio suar. E eu suo muito, muito. Qualquer coisa está pingando aqui, então eu não gosto. Então é isso. Aqui temos minha cama, que eu vou arrumar. E ali tem as coisas. Meu quarto é assim. Para quem nunca viu meu quarto, ele é assim. Aqui. Tan, 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 tan. E lá sou eu. E olha, gente, minhas pinturinhas. São muito bonitas, né? Aquelas que eu quero não se encabar. Não, tipo assim. Sei lá, às vezes eu gosto dessa, não gosto. Eu gosto e odeio elas, entendeu? Odeio não. Às vezes eu gosto, às vezes não gosto. Porque, sei lá. Não sei. Então é isso. Se você estiver meio ruim esse vídeo, é porque eu não estou acostumada de gravar com o celular, entendeu? E gravar vlog. Esse é o meu primeiro vlog da minha vida. Então eu não estou muito acostumada. Então se eu estiver ruim, eu vou melhorar. Olha, se vocês tomam Gatorade, 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 não sei o que eu vou falar. Ele é muito bom, cara. Tem gente que eu não gosto, mas eu amo. Eu gosto de tudo. Tipo, não tem nenhuma comida que eu não gosto. Sério, eu gosto de tudo. Só não gosto muito de feijão e arroz porque eu comi muito na minha vida e eu estou enjoada. Eu vejo feijão e arroz na minha frente e falo, né? Mas eu como. Se estiver lá, eu como. Então eu como tudo. Mas eu gosto de Gatorade porque às vezes eu estou meio fraca e eu estou muito bom, cara. E também tem minha água, né? Que a água também se hidrata. A água é muito bom. Às vezes eu só tomo Gatorade no dia e eu fico meio mal, sabe? Tipo, Gatorade é bom, mas não todo dia e toda hora. Então eu vou arrumar meu quarto. Vocês vão ficar aqui. Quando eu fico arrumando meu quarto, geralmente eu fico assistindo vídeo no YouTube. Mas como eu estou gravando, como eu sou lá, não dá para assistir vídeo no YouTube. Porque eu sou, tipo, viciada no vídeo no YouTube. Eu tomo banho vendo vídeo no YouTube. E também eu faço as coisas vendo vídeo no YouTube. Até isso tudo vem no vídeo no YouTube. E não é sobre a matéria. É sobre conteúdos aleatórios. Então eu sou bem viciada. Mas não lembro. Então vamos lá. Tipo assim, geralmente eu tomo banho primeiro e depois eu arrumo meu quarto. Mas como hoje as minhas coisas estão na mala, tipo de banho, essas coisas, eu preciso arrumar primeiro para pegar essas coisas. E eu acho que essas coisas estão... Tem um monte de mala, cara. E eu fico bem perdida, sabe? Aonde é? Eu acho que está nessa mala aqui, ó. Meu Deus. Vamos ver, galerinha. Essa mala tem que fazer muito tempo. Foi a minha primeira mala que eu ganhei, que eu tive, sabe? Meu Deus. E ela é muito boa. Mas ela é bem leve. Faz muitos anos que eu tenho ela. Aqui, minhas coisas. Eu acho que está faltando coisa de higiene. Aqui, tem alguma daqui também. Tem maquiagem, nada de interessante. Tem esse pente que eu posso pegar. Isso aqui que a gente pode jogar fora, né? Ai, ter lixo no seu quarto é a melhor coisa do mundo. Então, aqui tem as coisas. E é. Cara, esse celular é muito bom porque ele tem essa câmera também. E é muito bom para quem grava vlog. Fica bem 360. Mas é. E às vezes eu tampo o som, tá? Então, não liguei não. Mas é isso. Agora eu vou pegar essas coisas de higiene. Vou pegar minha roupa. E aí, para o banho. E depois eu boto aqui para vocês. Eu vou pegar a roupa aqui com vocês, vai. Meu guarda-roupa não deve ter nada de roupa. Porque eu acho que eu levei tudo para a viagem. Não, tem sim. O que roupa eu vou usar hoje? Vou pegar essa blusa preta. E os shorts. E esses shorts. Pronto. E também, às vezes, quando eu estou gravando, tipo, vlog, eu fico meio perdida, sabe? Sei lá. Fico perdida e aí eu não consigo fazer as coisas direito. Não sei. Também não me entendo, não. Sei lá. Fico tipo, ah, eu estou gravando. Aí eu não penso direito, sabe? Mas é, eu preciso me acostumar. Hoje também, ontem, saiu a segunda temporada de You, da série. E eu estou assistindo. Gostando eu não estou. Mas eu estou assistindo. Porque eu não estou com paciência de assistir série, não. Eu não tenho muita paciência para assistir série. Eu gosto mais filme. Mas é, é só uma curiosidade mesmo. Mas ninguém perguntou, eu estou falando. E agora eu vou tomar banho. Agora é real. Só para ver se todas as coisas. Vamos ver se todas as coisas aqui que eu uso. Entendeu? Deve estar. E olha, não sei se vocês estão vendo, mas minha pele está toda descascada. Está horrível. Tipo assim, minha pele é muito oleosa. Feliz, eu estou tendo a espelho aqui. Minha pele é muito oleosa. Mas tipo assim, ela está seca. Nunca aconteceu isso. Minha pele nunca ficou seca, sério. Mas tipo assim, minha pele é a mais oleosa que eu já vi na minha vida. E não é só aqui, sabe? Ela é em tudo mesmo. Daqui para cá é oleosa. Daqui para baixo é seco. Não entendo a minha pele. Mas beleza. E aqui vemos aqui que a coisa mais bonita. Ela é muito fofa. Muito fofa. Mas é isso. Se eu suave, eu tomo banho. E aí eu volto, sei lá, depois do almoço. E eu vou almoçar Burger King. Não, Burger King não. McDonald's. Vocês preferem Burger King ou McDonald's? Não dá para comentar, né? Então, responde na sua cabeça. Eu prefiro McDonald's. Voltei. Eu tomei banho e passei essa pomada aqui que eu tenho uma espinha. Aí eu passei. Ela é muito boa para secar a espinha, que é a minâncora, sabe? E ela é muito boa. Eu não tive nenhum problema com ela, pelo menos. Mas é cada um, né? Você testa um pouco e vê se eu não tenho alergia. Mas eu não tenho, graças a Deus. Então eu uso para secar a espinha e ela é muito boa. E eu uso para várias coisas também. Meu Deus. E agora eu estou arrumando minha mala. Deixa eu virar a câmera para cima. Olha como aconteceu. Eu levei essa slime para lá. Eu nem mexi em slime. Tipo, foi íntimo. Eu vou levar. E aí caiu um monte de coisa. Aí caiu no livro. Aí eu estou tirando tudo. Tipo, ela coisou todo o livro, sabe? E esse livro nem é meu. Então, beleza, né? Aí ela também... A minha mala, ela está toda coisada. Olha lá, está vendo? Cheio de slime. Eu já esvazii essas daqui e eu coloquei tudo aqui. Porque eu acho que é mais fácil assim. Não sei. Para eu arrumar meu quarto, eu preciso colocar toda a bagunça em uma cama. E aí eu vou arrumando. Para mim é muito mais fácil. Mas aí tem aqui, ó. Tem scrunch. Entendeu? Aí esses scrunch aqui. Ih, é para estar aqui. Está aqui. E é. A fita adesiva está cheia de slime. Eu vou pedir para minha mãe lavar a mala. Para mim, né? E aqui tem chiclete. Tem... Pegador, fone. Um monte de bagaceiro aqui. Tem meia. É o Gay Trade. A Kika. E é. Mas eu preciso arrumar tudo isso. E olha que legal. Eu fui num... Numa cachoeira lá. E eu peguei algumas pedras. Porque eu gosto de pedra. Eu quero ter uma coleção de pedra. Aí eu peguei essa. Essa daqui. Essa. Essa daqui. Essa, essa. E essas daqui. Porque eu gosto de ter alguma lembrança. E tipo assim. Eu sou com... Lembrança de Capitólio. Eu fui para Capitólio, Minas Gerais. Eu só tive essa pedra de lembrança e mais duas pulseirinhas. Entendeu? Então... Só para não ter duas pulseirinhas. Eu peguei pedra também. E a preferida foi essa daqui. E essa daqui. Eu também gostei bastante. E aí eu adorei. Ele tem... Nossa. Essa vale é muito boa, cara. Compre. É a Mentos e Orgut. Muito boa. E é. Aí eu tenho que arrumar tudo isso. Mas eu tomei banho. Tô chorosinha. Porque meu cabelo tava um... Oleoso pra caramba. Que eu não lavei ontem. Entendeu? Mas é. E ó. Deixa eu mostrar meus slides. Eu vou mexer porque meu dedo ele tá cicatrizando ele. Que às vezes ele... Coisa e alergia. Mas esse dedo eu posso. Tem essa bem glossy. Eu mostro bastante no meu Instagram de slimes. Quando eu mexo. Lá não tô mostrando muito. Porque eu não tô mexendo muito em slime. Por causa do meu dedo. Aí tem essa. Tá toda bagaçada. Tá ficando bem na mala. Mas ela também é muito boa. Ela é uma butter. Super soft também. E tá. E é. E eu preciso arrumar tudo meus slimes. Sério. Tem todos os slimes com borax. Que eu vou misturar tudo, né? Porque eu não posso mexer. Então... Vai ser meio lente. Deixa eu ir lá. Aí eu preciso misturar. Tá uma bagunça. Tem essa aqui também. Tá até meio estranha. Mas beleza. Ela era de outra cor. E ela tá meio dura. Beleza, né? Mas... Olha. Essa bagunça aqui foi da slime. E é. Mas eu vou arrumar tudo isso. Meu quarto vai ficar maravilhoso. E aí ao longo do dia eu vou mostrar o que eu vou fazer. Agora eu vou arrumar meu quarto. E aí depois eu volto pra vocês. Tchau. Então pessoal. Acabei de comer. Uma delícia. Aquele macarrão. Só comi. Peraí. E agora eu vou gravar TikTok. Isso é pro meu quarto. A personalização dele. Está um pouco bagunçada. Mas tipo assim. Só um pouco mesmo, sabe? Vou até levar um pouquinho aqui pra vocês. Eu tenho que levar esses slimes lá no quartinho de slimes. Vou usar roupas feitas. Porque é só essas olhas mesmo. Só botar aqui. Ai! Botei. E eu preciso também... Levar algumas roupas pra lavar. Porque, né? Tem umas que eu usei na viagem e tal. E aí eu preciso botar pra lavar como essas. Aí eu vou terminar de arrumar meu quarto. Que eu tô arrumando. E depois eu vou gravar TikTok. Porque tipo TikTok é muito legal. Sério. Ele tinha dado uma sumida na vida. Mas ele voltou. Tá tendo sumido de novo. Mas vai demorar eu acho agora. Ele tá quase sumindo. Porque as pessoas estão reclamando. Ai! Que às vezes não envia pras pessoas os vídeos. E também TikTok às vezes exclui os vídeos. Por nada, tipo. Se gravou um vídeo mó de boas lá. E aí ele exclui. Mas foi tipo... Caraca, hein? Mas é. Tá tendo uns problemas aí. Mas ele continua sendo legal pra mim. Não tive nenhum problema ainda. Só que ele não valoriza o meu trabalho. Então me seguem lá. Eu vou colocar aqui. Meu arroba. Pra vocês me seguirem. Pronto. Terminei de arrumar meu quarto. Ele tá tudo arrumadinho, ó. A bancada tá arrumada. A bancada tá arrumada. Só faltam os sapatos. Os sapatos são os de menos. Depois eu arrumo. Aí, gente. Aí, gente. Vou contar aqui o que eu vou fazer hoje. Agora eu vou gravar uns TikToks bem elaborados. Com conteúdos legais. Deixa eu tirar aqui a luz. Essa luz que eu uso pra eu gravar um TikTok. Gravo ele aqui, ó. Fica muito boa, né? E aí, depois eu vou tentar comprar uma capinha da Google Case. Porque eu tô precisando de capinha. Pro meu celular novo. Então, como ele é novo, né? Eu não tenho muitas capinhas. Mas agora eu vou gravar TikTok. E eu acho que esse é o último vídeo do ano, cara. Se eu postar antes, né? Antes do ano novo. Mas eu acho que eu vou postar antes do ano novo, sim. Se eu não postar antes do ano novo, vai ser o primeiro vídeo de 2019. De 20. Vocês já têm os seus métodos de 2020? Eu já tenho as minhas. Eu quero cumprir, né? Não sei se cumpri. Tipo, do ano passado eu cumpri algumas. Faltou algumas? Faltou, mas eu cumpri algumas. E é, gente. Pera que eu não tenho os comentários, né? Que eu já ia dizer. Ah, me conta o que vocês fizeram na... No Natal. O que vocês tavam fazendo nas férias. Que eu gosto de saber. Mas não tem comentário. Ainda não voltou os comentários. Mas beleza. Mas é. Agora eu vou gravar TikTok. Como eu disse. Muitas vezes. E depois eu vou voltar pra... Pra gravar aqui. Aí depois eu vou assistir série. E é a única coisa que eu vou fazer na minha... No meu dia. Vou gravar a série U. Vou gravar. Meu Deus. Eu vou assistir a série U com minha mãe. Que ela assistiu comigo. É a primeira temporada. Então eu vou assistir a segunda. Está um pouco pesada essa série. Está. Mas eu estou assistindo. Eu prefiro filme. Do que série. Não tenho passeio pra assistir série. Tem... Tipo, eu assisti três séries na minha vida. Que foi Stranger Things. O Verdeio. E U. As únicas séries que eu já assisti na minha vida. Mas tipo, o filme. Eu assisti muitas. Sério. Eu adoro filme. Agora séries não conta comigo, não. Sério. Eu acho interessante. Mas não. Prefiro filme. Mas é. Beijo. Daqui a pouco eu volto. Meu Deus. Olha a minha pele. E as espinhas. Beleza. Uhul. Bom, pessoal. Fiz meus TikToks. Entendeu? Teve um que deu muito trabalho, cara. Mas não é tipo trabalho de proteção. Essas coisas. É porque era de dancinha. E aí eu demorei muito pra aprender. Mas eu vou deixar aí. Depois de acabar esse vídeo. No final desse vídeo. Vou deixar alguns TikToks. Pra vocês irem lá. Assistir. Meus conteúdos, tá bom? Yeah. Agora eu acho que eu vou assistir a série com minha mãe. Se ela puder, né? Porque talvez ela esteja trabalhando. Não sei. E também vou comer minha Big Mac. Big Mac? É, Big Mac. Ai. E já são o quê? 4h10. Então eu já vou comer. Já tenho o horário lá. Da minha comidinha da tarde. E eu vou comer o lanche como comida da tarde. Vou pegar aqui o meu Big Mac. E o Big Mac, entendeu? Eu comprei ontem. Sobrou e eu vou esquentar. Tô nem aí. Eita. Sei que pode esquentar aqui. Acho que não, né? Não sei. Vou pegar o pratinho. Pronto. Tô esquentando um Big Mac. Vocês gostam de Big Mac? Já perguntei isso, né? É. Eu amo. Melhor coisa... Pra engordar. Tipo assim, ele é muito calórico, né? Mas a gente come. Bom, gente. Agora eu vou assistir minha série. E acabou o meu dia, entendeu? Então acho que eu vou finalizar o vídeo por aqui. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Cliquei no gostei se você gostou, tá bom? Se inscreva no canal aqui pra gente chegar a 200 mil inscritos. E eu vou deixar alguns TikToks aqui no final do vídeo pra vocês verem, né? E me seguirem lá. Um beijo e tchau. É um unicórnio. Tem que consertar ele. Consertar? Olha, querida. Ele foi desintegrado. Sendo assim, não tem mais conserto. Ela tá me assustando. O que é que ela tá fazendo? Ela vai prender a respiração até ganhar um novo. É só um brinquedo. Pare com isso. Ui, tá bom, tá bom. Eu conserto. Velho, você não pensa no que você tá fazendo, cara? Eu tô fazendo merda. Acertou, por favor. Você viu como é que eu sei me avaliar? Você é inteligente, cara. Como você é esperto, né? Você é um motos de merda. Puxa, olha. Mas eu pôs essas palavras aí. Eu tô fazendo merda.